Vamos para o vídeo que é bom para todos os nossos ouvidos. Melhores do ano 2022, esse é gostoso de gravar, gente. Gira a vinheta! Aô, treino bonito bom? Eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, se você gosta desses vídeos aí de piores do ano, melhores do ano. Isso ajuda muito também ao nosso conteúdo. Chega aí pessoas que não conhecem o nosso trabalho aqui e já vai comentando, na sua opinião, qual a melhor música de 2022. E, gente, mais um ano aqui com vocês, esse quadro que a gente gosta muito de gravar. Os piores, a gente gostava de gravar no passado, porque a gente era mais linha dura, né? Agora que a gente está, assim, mais evoluído espiritualmente, a gente prefere gravar os melhores do ano, porque aí são coisas boas, atraem energia positiva. E já vamos começar com uma dupla. E, assim, é uma revelação no sertanejo, é uma grande aposta para os amantes de sertanejo. Muitas pessoas falam desses nomes, né? Fred e Fabrício, separamos a música Contra a Maré, que é realmente uma música muito bem feita, muito bonita. É de ouvir, sabe? Quando é uma música, às vezes a letra não é tão profunda, mas a música é bonita de ouvir num todo. Para tudo que cê tá fazendo agora E para de remar Contra a Maré Cê tá doido, né, véi? Eu acho que o que chama atenção também, que o primeiro projeto do Fred e Fabrício, a galera tava esperando tanto e parece que não foi, assim. E já nesse, parece que acertaram em cheio nas músicas e tá deslanchando mais do que o primeiro projeto, que também foi bom, mas esse, na minha opinião, esse segundo projeto está sensacional. Tem que estar aqui nas melhores do ano. Próxima música que chamou a atenção de muita gente e lembra muito Jorge Matheus, lá daqueles anos dourados de Jorge Matheus, não que eles estão em anos ruins. Que é a música Pactos. Matheus Kowannfit, Jorge Matheus. Essa música é uma grata surpresa, né, Pactos, que traz uma letra completamente significativa, traz uma boa produção, um bom ritmo. Ela consegue trazer características de Jorge Matheus 2010, 2013 e não perde ali em nada pro repertório no geral de Matheus e Kowann. Eu achei muito bonito o jeito que eles montaram o repertório, porque todas as músicas levam ideias diferentes, porém se combinam no geral. E Matheus e Kowann, um ponto aqui que eu quero citar, o show ao vivo deles eu gostei muito, eu escutei no Boteco São Paulo. Melhoraram muito de patamar no quesito ao vivo. E as músicas novas parece que estão combinando com eles. Eles também passaram por uma fase de tentar seguir tendências e eu não enxergava tanto eles nas músicas e hoje eu vejo uma identidade maior. Tirar o chapéu aí também para o produtor, o grandioso Gabriel Pascoal. E a próxima música, M de Mulher, de uma dupla que a gente gosta muito, Icara e Gilmar, que sempre entregam muita qualidade e dessa vez entregaram qualidade de um jeito super diferenciado. Gravaram um projeto aí no Barretão, merecido, são uns meninos assim com muito talento mesmo. Escuta um pouquinho, gente. E é legal falar de Icara e Gilmar que eles estão selecionando muitas músicas com letras, assim. Tem outra, compositor, que é a música Um Cara Entre A Gente também, uma música de destaque aí do volume 2 do Ao Vivem Barretos. Vale a pena vocês irem atrás e confererem este álbum novo aí do Icara e Gilmar. Com certeza, é uma dupla que não entrega bobeirinha, né? Sempre tem letras muito assim, corte rápido, tramontina. Pode não fazer sucesso, mas eles sempre querem entregar o melhor, músicas boas. Acho que é isso que faz um artista, né? Agora vamos falar deles. Pra mim, foi o destaque de 2022, mas acho que foi a virada de chave da dupla, que é a dupla Hugo e Guilherme. É difícil você separar uma ou duas ou três músicas do novo álbum deles, o último álbum, né? O DVD. Já que eles vão gravar um novo DVD agora. Vamos separar duas músicas aqui que, pra mim, na minha opinião, não poderia deixar de ficar de fora. Normalmente a gente só seleciona um por artista, né? Mesmo que o artista tenha acertado várias. Eu acho que a música Mal Feito, com a Amarela Mendonça, Nossa Rainha, é uma música excelente. É a melhor música de 2022, não tenho dúvidas, confere aí. E também a música Felicidade Dela. Que sacanagem! Realmente os meninos conseguiram verbalizar e mentalizar o que o DVD trouxe, né? O conceito do DVD, o próximo passo. E que passo, né, que eles deram? Eles deram passos, os próximos passos. Porque, pra mim, o Guilherme já tinha um patamar super elevado, mas eu entendi que é porque eu estava no meio sertanejo. Mas no quesito, uma pessoa que não é tão ligada no mercado, dessa vez, com essas músicas, eles conseguiram entrar na casa de pessoas que não manjam tanto de novidades sertanejas. Realmente a música, ela encontrou um caminho, né? Essa Mal Feito, ela encontrou caminhos. Talvez o Guilherme ainda não tinha chegado, né? Exatamente. E também é legal dizer, turma, que hoje a gente vê muita coisa parecida, assim. São músicas boas, mas muitas músicas parecidas. E parece que o Guilherme, nesse DVD, eles conseguiram enxergar e trazer pra gente uma essência totalmente diferente das músicas parecidas do mercado. Lembra? O Piseiro fez muito sucesso na pandemia. E eles já vieram com esse, tipo, esse álbum muito foda, assim, subindo o patamar. Então tem que tirar o chapéu aí pro Felipe Arná, que é o produtor também. Sim. E também pra do Pogu e Guilherme. E essa música, ela vai ficar marcada na história do sertanejo, porque foi uma das últimas participações da Marília Mendonça. Ela estava linda nesse dia, radiante. A gente ainda conseguiu ver um after dela com o Gustavo Lima, cantando juntos. Então, pra gente, vai ser uma coisa inesquecível, sabe? Até quando a gente for velhinho, a gente vai lembrar dessa cena. Então, pra eles, eu acho que ficou a consagração mesmo da rainha. Então, a música com a rainha é uma música tão forte. Agora, uma grata surpresa, um lançamento, não só de uma música, mas sim de uma dupla. A música Acabei de Terminar, da dupla Paula e Natan, com participação de Hugo e Guilherme. Essa música, a gente fez até indicações dela aqui no canal e também lá no nosso Instagram. Inclusive, segue lá, que a gente tem indicações toda semana pra vocês. Foi uma grata surpresa. Uma música muito bem feita. Começaram com o pé direito, assim, no mercado nacional, né? Paula e Natan. A gente está esperando só coisas boas, porque começou, assim, num nível alto, né? A gente só quer coisas acima disso. A gente está com a expectativa alta. E a próxima música são dos icônicos Léo e Rafael. A música Larga Aí Pra Ver teve participação do Jorge. Uma participação que agregou muito na música. Trouxe uma vibe de Léo e Rafael que a gente não estava esperando quando a gente estava na gravação desse DVD. Uma música muito boa, fez sucesso. Assim, é bem de balada, porém, continua sendo boa, sabe? O Jorge, ele acrescentou, assim, uma identidade muito legal. Se der, me levar, eu rolo toda essa cidade. Vou cair na sacanagem. Quem sofrer é você. E já falando sobre as participações do Jorge nas músicas, eu falei que Pactos combina muito com o Jorge Matheus, mas essa música combina muito com o Jorge, mas não lembra muito o Jorge Matheus. Exatamente. Foi pra linha do Léo e Rafael. Então, acho que isso foi muito legal, né? Acertou a verdade do Léo e Rafael e o Jorge veio ali... Pra acrescentar. Pra ser a cerejinha do bolo. É difícil falar dele, né, velho? Murilo Ruf, o homem está emplacando uma música atrás da outra. Um gato. Um hit atrás do outro, um sucesso atrás do outro. É o gato. Um gato. É um cara gente boa demais. O cara aqui não tem um ego. Não tem jeito, cara. O cara é bonito, talentoso, gentil, simpático, humilde. O que mais? O que mais? Exatamente. Música perfeita pra ficar sozinho. Vale lembrar, a gente podia escolher qualquer uma do DVD, do último DVD do Murilo Ruf, que é o da Granada lá, que também é porrada. Pini Granada. Pini Granada. Essa é perfeita pra ficar sozinho. Mas vai lembrar, perfeito pra ficar sozinho tem participação de Maia e Maraíza. E a gente foi na gravação do DVD, e eu acho que foi a única música, todos os DVDs que a gente já foi, que me arrepiou, assim. Tanto a interpretação do Ruf, quanto o da Maia e Maraíza. É uma porrada, conferência. É isso aí, agora ele já tá com o Alvivão 3, né? Com várias regravações, vai entregar muito resultado. Tenho certeza que os Alvivões são muito bons, entregam demais. Música Meio Mundo de Coração, deles Vitor e Luan, uma dupla que a gente gosta muito. Participada. Participação com o Henrique Juliano, mais uma vez, acertando aí, né? Participação de Henrique Juliano e acertando a música. Porque eles já têm uma outra, né? De participação que deu super certo. Do Pizeirão lá. Do Pizeirão. Aí sabe... E agora é uma nova. Gente, nessa gravação, eu só lembro que não tava dando certo a hora da entrada do Henrique Juliano. Toda hora alguém invadia. Mas deu certo, e também no lançamento o negócio tá andando. Eu amo essa música. Por causa de uma saudade Mais uma grata surpresa aí no mercado sertanejo. Eles, Felipe e Rodrigo, gravaram o sucesso, sim. Gravaram a média boa, que é uma música muito boa. Tá estourada. Tá estourada. Mas na minha opinião, em relação à letra, assim, qualidade, a música Chip Novo, é uma cacetada participação do Lua Santana. Essa música, ela combinou perfeitamente com Lua Santana. A gente tava na gravação, foi gravada uma única vez, tá, gente? Ô, é verdade. Não ficou 3 mil vezes lá gravando a mesma música. Ah, mas aí é ruim, né? Porque, assim, quando a música é boa, a gente quer que repete umas 3, 4, 5 vezes. Foi numa cartada só. Coisa linda de se ver profissionais. E, assim, primeiro DVD que a gente viu, só música boa. Dá pra esperar muita coisa boa dessa dupla. E acertar em cheio a música, junto com a participação, que é uma combinação que tem dupla que não acerta, hein? Exatamente. Produção do Eduardo Pepá. Não podia faltar eles em Henrique e Juliano. A gente separou aqui a música Maior Saudade, mas a gente sabe que todas as músicas estouraram, né? Praticamente, do trabalho manifesto. Maior Saudade era a nossa aposta desde o começo. Uma música muito bem feita, uma música muito linda. Uma música que toca, assim, no profundo mesmo. Se você der passando por uma situação difícil no amor, numa saudade, você sente essa música como mais ninguém. Só que, Henrique e Juliano, a gente não focou muito, porque eles acabaram de gravar um projeto com músicas novas, inéditas, porém, vão ser lançadas ainda. Então, pra gente, uma música que fez sucesso, além da Ranhão, né? Ali que tá pó a pau, a Maior Saudade. E é difícil falar desse álbum manifesto musical, né, velho? Todas as músicas, se não todas, a grande maioria das músicas foram músicas muito boas. A maior dupla da atualidade, não tem dúvida. Quanta música boa, velho? Pelo amor de Deus, sacanagem. Foi lançada em dezembro de 2021, a gente sabe, mas elas bombaram, fizeram sucesso em 2022. A Jacolírio. Guilherme e Benuto são artistas que são novos no mercado, vamos supor, vai? Eles começaram ali, já veio uma pandemia, pra meio que dar uma atrapalhadinha ali, né? E eles não deixaram abalar o negócio, continuaram lançando coisas boas. E todos os lançamentos têm números expressivos. A galera abraça mesmo. E A Jacolírio é uma música que eu não enjoei ainda. E ele é participação de Hugo e Guilherme, né, também? Exatamente. Então, foram duas duplas gigantescas. E Guilherme e Benuto é incrível, que eles ficaram gigantes em pouco tempo. Tudo que eles lançam, gente, dá, dá um tipo, um match, assim. Eles lançaram também, eles lançaram junto com o Chão de Avião, uma música que tá estouradaça. Assunto delicado. Assunto delicado, boa demais. E também tem uma que eu tô viciado, que eu não coloquei aqui, que também é uma música muito boa. Esse B.O. é meu, com o Matheus Cawan, que pra mim é uma música... Incrível. Incrível, assim. Dá uma vibe muito positiva, muito boa, assim, sabe? A gente escutar. E lembra os momentos de ouro aí do sertanejo. Então tem que tirar o chapéu aí com o Guilherme e Benuto. Uma cacetada atrás da outra. Bom, pra fechar com a chave de ouro aqui, a gente sabe que vocês gostam muito de Gustavo, né? Eu também gosto muito de Gustavo Lima, pelo amor de Deus. E assim, já falando de Gustavo Lima, a gente sabe que, pelo menos na minha opinião, ele não acertou tanta música boa, assim, nesse ano. Acho que a gente... Pois de Boston a coisa não ficou tão boa, né? É, o que a gente esperava de Gustavo, parece que não chegou no nível Gustavo. Mas tem músicas muito boas que fizeram sucesso, que uma delas, na minha opinião, é a música Termina Comigo Antes, que é um grande sucesso, música romântica, que eu acho que chegou ali no nível, no patamar Gustavo Lima. A Termina Comigo Antes é uma música que encaixou com o Gustavo Lima, trouxe uma vibe melancólica, né? O que talvez seja legal pra sofrência, mas não tão legal pro projeto Boteco. Por isso que ele lançou um novo EP com músicas mais pra cima. Só que dessas músicas, eu acho que elas não chegaram ao destaque, que foi Termina Comigo Antes. Mas o Gustavo Lima, eu acho que o sucesso que ele chegou, porque você precisa continuar ou numa linha tênor, né? Uma linha constante, ou crescer mais. E aí, meu amigo, é difícil. Pode parecer que não, mas é complicado, viu? Separar, assim, um repertório que combine com o artista e com o sucesso dele. Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho, ó. Fumo! 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 Obrigado.